A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite, está começando agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. O motorista César Leandro Vieira Boeira, de 45 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo dois carros na RS 350, nesse domingo, próximo à ponte do Butiá, que liga o município de Camacuã a Arambaré. De acordo com informações, a colisão envolveu dois veículos, um Chevrolet Cruze de cor preta e um Volkswagen Paraty de cor prata, que era conduzido pela vítima que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. No veículo Cruze estava cinco ocupantes que sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. E os brasileiros residentes no exterior que não concluíram os estudos na idade apropriada e quiserem fazer o em que seja, tem até as 23h59 de hoje para fazer a inscrição. A participação é gratuita e as inscrições são feitas pela internet, informando o número do CPF e do passaporte. As provas serão aplicadas no dia 16 de setembro. E um homem de 25 anos morreu após ser baleado em uma boate no interior de Serro Grande do Sul neste final de semana. O crime ocorreu na estrada da linha italiana. A vítima foi atingida na região do Tórax e não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações, o homem foi levado para o pronto-socorro do local por quatro pessoas que estavam próximas da boate, mas morreu durante o atendimento médico. A Brigada Militar realizou a fiscalização no local e identificou 24 pessoas. Na área externa do estabelecimento, um revólver com uma munição deflagrada e outra intacta foram localizados. Até o momento, ninguém foi preso. E um grupo de 100 membros do Ministério Público, entre procuradores e promotores, entraram com um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Rogério Fraveto, responsável por determinar a soltura do ex-presidente Lula. Eles pedem o afastamento do magistrado de suas funções. Para os integrantes do MP, a decisão de Favreto, que atendeu a um pedido de deputados do PT durante plantão no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, violou flagrantemente o princípio da colegialidade, uma vez que, na visão dos procuradores e promotores, passou por cima da determinação da oitava turma do tribunal. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite e um bom começo de semana.